MFC, oficina de letras e rimas Não havia pura sedução Já passei o toque pra não havia E na pista ela chama atenção Com a bolsa da Louis Vuitton Essa menina é pura sedução Paparazzi chega a tirar foto A tribuna chega a divulgar Que saiu no jornal, na revista E a capa todos vão comprar A mais vida mais top do baile No salão o primo no cabelo O perfume a doze cabana Que não havia no estilo modelo Chegou um ouvinte pra ela Se a rudir zoar de montão O champanhe ela vai estourar Essa tchuc é a pura atração Ela dança, jantarai que é poderosa Quando requebra essa novinha fenomenal Todos que olham já falam mais dela Ela é poderosa Ela é atrevida com seu jeito sensual Essa menina é zica Faz girar o babá Quando dança até o chão O recalque passa longe Essa novinha é pura sedução Então mais ou menos assim Tamo junto MFC tamo fechado aí tá ligado? É o bicho É o MC nem cabra Essa é mais uma do Projeto MFC Oficina de Letras e Rios